Esse ano, a Rolifest acontecerá mais cedo, por conta do feriado ser no início do mês. O tema da Festa dos Radicais Livres durante o Carnaval é identidade. O Esquenta para Rolifest será uma Santa Vigília no dia 9 de fevereiro, sexta-feira. Por enquanto, estão confirmados os prédios da Videira Armênia e Videira Santo André. Marque aí, porque será uma madrugada poderosa. As matrículas para os cursos do Trilho do Vencedor seguem abertas em todas as supervisões. Você pode se matricular para o curso de Seifeiros, Maturidade no Espírito e CTL. Na sua igreja local, você fica sabendo da data exata do início das aulas. O Seminário Pastoral também está com as matrículas abertas. As aulas estarão de volta na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E está chegando o nosso primeiro jejum de 40 horas do ano. Será no dia 2 a 4 de fevereiro, de sexta a domingo. O tema está definido, Movidos pelo Espírito. O dia mau é quando o diabo encontrou, ou pensa que encontrou, uma oportunidade de parar você, de te roubar. O dia mau virá, seja pelos seus inimigos, seja por quem você nem imaginava, ou seja por você mesmo. Por que Deus permite o dia mau? Para tornar você inabalável. Para você vencer no dia mau, o alicerce dessa vitória é a comunhão com o Senhor, é crer no poder de Deus e fluir nesse poder de Deus. Avance. Eu e você precisamos ter essa coragem. Mas essa coragem, ela acontece quando você se fortalece no Senhor, se vista da armadura. Na hora do dia mau, o que é que o Espírito Santo vai usar? A sua fé na palavra que Deus te deu. Eis que tem colocado uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. Tenha comunhão com o Senhor. Confia no poder de Deus. Esteja preparado para o dia mau e não retroceda. Avance. O diabo veio para roubar, mas Deus veio para abençoar. O diabo veio para abençoar.